Nós do Amaral Costa temos como nossa prioridade a sua saúde e bem-estar. Por isso, seguimos cumprindo todos os dias protocolos de atendimento que garantem a sua segurança e a de nossos colaboradores. Todas as pessoas que frequentam nossas unidades, sejam colaboradores, clientes ou profissionais de saúde, têm acesso em todos os ambientes a álcool em gel para a higienização das mãos. As adaptações na recepção continuam mantendo a distância necessária entre você, outros clientes, acompanhantes e nossos colaboradores. As cadeiras estão a uma distância segura uma das outras. Mas não é só isso. As etapas de atendimento foram reduzidas e fazemos a higiene de todos os materiais utilizados por TOC, como a maquininha de pagamento. Acompanhe nossas redes sociais.